Quero fazer uma pergunta, será que deu praia para os turistas que escolheram a Baixada Santista para passar a virada? Vamos para lá, Marcela Munhoz está em Santos e ao vivo conversa com a gente. Muito bom dia para você, Marcela, como é que está o clima por aí? Oi, Casa Grande, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT Interior. Olha só, o clima está bem tranquilo, bem gostoso, o pessoal resolveu passar esse primeiro dia do ano, claro que na praia, né? Se refrescando no mar, vou inclusive pedir para o nosso repórter cinematográfico dar um giro, mostrar ali a galera na praia. Olha só como está lotada, faz 29 graus aqui em Santos, mas curiosamente hoje é o primeiro dia que o céu está um pouco mais nublado, viu? Com um pouco mais de nuvens, enfim, mas mesmo assim a galera, claro, não deixou de vir curtir praia. E a gente também tem a previsão aí de que parece que tem chance de 85% de chuva no final da tarde. Mas espera-se aí que o volume seja um pouquinho, só um pouquinho, então as pessoas não vão deixar de curtir praia, enfim, todo mundo aproveitando o calorão aqui. E olha só, a gente está na ponta da praia, especificamente aqui no quiosque do Zé do Coco. Vou pedir agora para o Rogério voltar para mostrar aqui. A galera também aproveitando para tomar um pouco de água de coco, principalmente agora, depois que aí algumas pessoas aproveitaram bastante aí nessa festa da virada, para tomar um pouquinho de mais a bebida alcoólica e nada melhor do que uma água de coco para refrescar, também para hidratar, né? Vou conversar com esse pessoal que está aqui. De onde você é? São Paulo, São Paulo. Qual que é o nome do senhor? Luiz Felipe. Sou santista, mas moro em São Paulo. Nada melhor do que uma água de coco nesse primeiro dia do ano. Estou aqui com o nosso amigo Zé do Coco aqui e um bom ano para todos, sempre tomando coco. Obrigada. E para você também, nada mais refrescante do que uma água de coco? Ah, sim. Água de coco é tudo de bom, né? O pessoal está aproveitando bastante esse calorzão aqui, viu, Casa Grande? Claro, tomando uma água de coco aqui logo na beira do mar. Daqui a pouco vão entrar de novo no mar para se refrescar e a gente também espera entrar daqui a pouco no mar, viu, Casa Grande? Volto aí com você. Eu gostei muito da sua escala, viu? Trocou Campinas, interior de São Paulo. Foi escalada para curtir a virada aí no litoral santista e agora está curtindo aí nessa brisa gostosa, nessa maresia gostosa, esse calorão. Um bom ano para você, viu, Marcelo? Obrigado pela participação ao vivo com a gente aqui no nosso SBT interior. Que gostoso, né, gente? Poder pelo menos acompanhar, mesmo que pela tela, aí o litoral paulista, ó, bombando-se. E quanta gente agora, mesmo primeiro dia do ano, o pessoal está curtindo bastante.